Boa, estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios, movimentando esse Rio de Janeiro e o Brasil através do Rio de Janeiro. Estamos aqui com uma pessoa especialíssima para mim, queridíssimo, que é o Paulo Protássio. Estamos com a Fabiane Schiavo e com o Iago novamente e a gente vai falar mais um pouquinho do que um evento pode fazer para mostrar, dar visibilidade para as ações que nós estamos promovendo, para toda essa questão do G20 que acontece agora aqui no Brasil. Então, eu acho que eu posso começar com o Paulo Protássio, o nosso mestre. Eu acho que esse programa tem uma característica de juntar pessoas que não falaram antes do que você está para realizar. A oportunidade é muito grande. Eu acho que o país fez um conjunto de decisões dentro de todo esse processo, chegando perto de uma porta universal que é o G20. Ou seja, não poderia ser o melhor momento para o mundo do que olhar o Brasil profundamente com esse olhar da cobertura que o próprio G20 dá. Na realidade, ele nasceu com um conceito muito de urgência da solução de uma emergência financeira. Ou seja, o mundo estava quebrando, como é que a gente faz para não quebrar? Então, essa reunião, ela foi só de ministros de fazenda e presidentes de Banco Central. Aí eles começaram a olhar e perceber que isso não era suficiente. Havia a que adotar outras ações. E uma das características que o movimento tem é extraordinário para mim. Ele é uma troika. Na verdade, ele não é uma nações unidas. Ele é um grupo de estados reconhecidamente prósperos no processo de grandeza de seus números, somados dentro de um processo onde você não tem o endereço de uma secretaria executiva, onde você não tem uma estrutura de diretores, gerentes, administrativos, etc. Não tem burocracia. É uma ação isolada desse esquema, com uma felicidade enorme, porque ele tem um comando que é uma troika. Essa troika, ela é representada, em primeiro lugar, pelo país anfitrião. É o que senta na cadeira número um. Na realidade, é quem manda. A cadeira número dois é aquele que vai ajudar na proximidade o máximo possível. Ele vai estar vivendo praticamente ao lado dessa realização, porque ele é o próximo. Ele precisa não só aprender, mas precisa pegar a bola para levar para o gol. E essa é uma vantagem que o sistema traz. A terceira cadeira, ela é quase que uma assistência sem grande ruído. Ou seja, ele não vai ser ouvido nesse evento, no momento de uma ação, a não ser naquilo que ele acha que pode ser uma provocação para o futuro. O movimento, para nós, no Brasil, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele vai estar chegando no momento onde a gente está definindo ações futuras que não são só nossas. A realização pela Índia, da última reunião que termina esse ano, o Brasil assumiu a presidência dia 1º de dezembro, quando a Índia, quando a Índia encerrou a sua, ela foi uma característica muito estranha, extraordinariamente simpática e muito, eu diria, devotada para o processo. Muito entregue ao processo. O primeiro-ministro da Índia, o Modi, ele foi a pelo menos cinco vezes as últimas quatro reuniões. Ou seja, normalmente você vai para uma assinatura, toda discussão é feita, aí a declaração leva o mandatário de alto nível, o presidente ou o primeiro-ministro, para uma mesa em que essa pactuação se realiza. Ele se envolveu profundamente no tema. Eu acho que isso é fundamental, Paulo. Ele se envolveu de tal forma que ele ia a todas as reuniões com uma sugestão, muito antes de ser indicado como sendo um protagonista anfitrião. Então, ele se preparou. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Ele trocou de lugar. Por exemplo, no caso da gente poder dizer, a Indonésia é escolhida para ser 22. Indonésia, não. Índia é escolhida para 22. Indonésia, 23. Ele propôs a troca. Você vem antes de mim, eu vou depois. Por quê? A minha desconfiança é de que ele foi por conta de que ele queria mais tempo para dedicar e aprofundar as suas propostas. Ele queria um papel mais amplo, mais rico. E é muito interessante. A Fabiane tem feito um trabalho muito acurado sobre toda essa evolução. E um dia desses a gente pode até fazer uma programação específica sobre isso, com imagens, inclusive. Convocado, Fabiane. Com uma ação muito interessante por conta de que a evolução é grande. A evolução vem por temas. Por exemplo, o próprio tema energia, o tema saúde, o tema agricultura. Você ter a segurança de que você realmente tem condições de resolver o problema da alimentação no mundo. Tudo isso foram acrescidos. A mulher, a juventude. Paulo, e uma coisa bem bacana é a gente explorar isso. O mundo, a partir do seu local, a partir do seu bairro, você me ensinou isso, começa aqui. E aí eu vou chegar lá. Pensa globalmente e age localmente. Nós chegamos até a fazer um pouco do registro disso com uma palavra que chama-se glocal, que é global local, junta. E a relação foi uma surpresa para a gente, porque a gente começou a falar em glocal, e a pessoa olhava para a gente, como diz assim, está inventando uma palavra nova. Aí começamos a ver que as grandes instituições, como o Banco Mundial, já estavam usando o processo da glocalization. Ou seja, como é que eu faço para fazer a transformação ser intensiva, grande, se ela é desenvolvida a nível de uma ação de uma perspectiva global, mas se ela não se realiza a nível do território, ela não serviu para nada. Ela não se prestou para um processo de transformação. Então a gente começou a pensar por que a gente não faz isso ser real. Foi aí que nós nos juntamos a olhar todo o percurso da Índia na sua realização. E a gente conseguiu, no início desse mês, no finalzinho do mês de novembro, tivemos uma reunião no dia 28 com o embaixador da Índia, aqui na Associação Comercial, inclusive, ele fazendo uma preleção, mas antes, entregando ao governador do Estado, ao vice-governador e a alguns secretários, o grande, vamos dizer assim, resultado de todo o trabalho feito durante esses últimos anos, que eu digo que são 18, porque não são os últimos 4, 5 ou 6 que foram desse processo realizados. Então eu faria que nós estamos com uma pauta muito rica. Qual é o nosso papel? O nosso papel não está em fazer exatamente o processo que estará em curso pelo governo federal, que é pensar o futuro, organizar o futuro. O que a gente gostaria realmente de transformar e fazer isso ser real é pegar as conclusões da Índia e interná-las nos nossos municípios. Então, fica aí uma visão. Esse RJ+, passa a ser 92 do Rio. Ou seja, nós vamos a 92 municípios com uma tradução do que é realmente a proposta que hoje encerra essas ações mais objetivas da prosperidade, da busca dessa felicidade que a gente tem na cabeça há muitos anos. E a felicidade vai acontecer a partir do momento, né Paulo? Que isso começar a acontecer objetivamente. A gente fala muito de transição energética e fica-se discutindo várias alternativas. Qual é a alternativa que está na mesa para ser realizada agora? E aí, por vezes, a gente acha que colocar um ônibus elétrico é a solução do país. Nossa, nossa energia é limpa. Peraí, a gente está falando de transição. Cadê o nosso gás que nós aqui no Rio de Janeiro produzimos 70% do gás do país? Que está aqui sendo reinjetado. Então, olhar para o que está ali disponível para você conseguir aplicar a custos adequados ou custos execuíveis. E é muito disso, como você falou, que o RJ mais quer fazer. Fazer as coisas acontecerem a partir do momento, a partir do prisma do que já existe, do que está disponível, né? Paulo, seria bacana, você para mim é um mestre, seria bacana você dizer qual é a sua posição hoje. Olha, eu, Paulo, presidente eterno da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas você já ocupou espaços de extrema relevância e ainda continua liderando outros que ocupam espaços de relevância e com uma participação extremamente importante agora no G20. Eu acho que o que mais poderia dizer, para a minha felicidade, inclusive, é que, ao realizar 92, ao trazer para o Rio de Janeiro 92, eu ganhei um compromisso. O mundo não sabia bem o que era... É com 92, né? É, ninguém sabia o que era bem, o que é esse negócio de sustentabilidade, meio ambiente, dificuldade. É tão grande a distância desse pensamento que eu posso dizer a vocês o seguinte, é o como aconteceu, por exemplo, ao chegar na Associação Comercial, eu perguntei o que a gente pode fazer com o programa. Eu digo, vamos sair para procurar grandes reuniões mundiais que são realizadas. Aí eu descobri que, em 72, em Estocolmo, teria havido uma grande reunião sobre, inclusive, motivados pela ciência, de que havia necessidade de olhar com grande profundidade o desafio ambiental. E 20 anos depois, eles programaram, daqui a 20 anos, nós vamos fazer a primeira reunião e vai ser no Brasil. Ou seja, em 72, eles inventaram 92. Aí eu descobri isso de caramba, vai ser no Brasil? Mas aonde? Aí eu, o João Baiana Soares, naquela época vice-ministra das Relações Exteriores, me disse, Paulo, vai ser aonde o presidente dizer que vai ser aqui. E o Collor foi eleito. E, ao ser eleito, a primeira coisa que nós fizemos foi procurá-lo. Tem que ser no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tinha, na época, também os seus problemas de segurança, tinha todos os seus desafios. Criamos até o negócio do Rio Mania. Como qualquer cidade cosmopolita. Não que deva ter esses problemas todos de segurança, mas, infelizmente, é característico. Criamos aquele programa Rio Mania para exatamente fazer o contra-efeito do processo de desmoralização, vamos chamar, mas e sim de acreditar que a gente poderia mudar o quadro da cidade e mudar, inclusive, comportamentos, etc. Quando ocorreu a reunião, o secretário-geral da Nações fez uma preleção muito interessante. E, de repente, no discurso de abertura dele, ele fala no Espírito do Rio, O Espírito do Rio, que é exatamente o que eu acho que a gente hoje tem como procedimento de inovação. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro nasceu para ser uma, vamos dizer assim, um local da discussão do destino do mundo. Se a gente fizer novamente essa proposta, consertar ela dentro da perspectiva de um G20 que nunca aconteceu. É um G20 completo. É um G20 que vai cuidar de oceanos. É um G20 que vai cuidar de cidades. É um G20 que vai cuidar de energia. Vai cuidar de alimentação. Vai cuidar de tudo que você possa imaginar dentro dos temas. Não escapa nada. É como se fosse uma visão absolutamente correta do que a gente deveria ser, do que a gente deveria fazer, qual é o nosso comportamento em relação à política pública que tem que ser levada à frente. O procedimento da área do gás, que você mesmo disse que está reinjetando, e que não deixa de ser uma operação de um prejuízo. Ou seja, eu vejo isso, eu vejo como a minha função, muito feliz por conta de que o governador criou, a pedido e indicação do próprio Tiago, na época, secretário de Meio Ambiente, uma função que chama-se Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. E essa autoridade, ela tem um fórum, que é um fórum onde todas as mediações são possíveis, e as participações ídãs. É uma porta aberta. Academia, empresas, governo, em todas as suas escalas. Nós estamos, inclusive, traduzindo isso para uma ideia dos 92 do Rio, por conta de que a gente vai poder pegar e abraçar todos os municípios ao mesmo tempo. Por que a gente não pode pensar em projetos que sejam objetivos, práticos, em relação a Niterói, a Caxias e assim por diante? Então, é assim que a gente vai se comportar. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para todo mundo, inclusive, em especial, para a própria academia. Fabiane, o Paulo deu uma deixa importante, que é essa questão da nossa responsabilidade. É uma missão bastante importante. Mas como é que você vê a gente, nós, a cada indivíduo, ator nesse cenário, assumindo essa responsabilidade, colocando as nossas metas internas, porque se a gente não tem as nossas metas, a gente não vai em grupo formar. Como é que você vê isso? Olha, como ele falou, quando a gente traz para o campo da ação, e a isso a gente já já vai casar com energia, a gente precisa pensar em cada um mesmo, porque a coisa vai descendo. Quando a gente está em um grupo de representatividade, a gente tem um representante de grupo, e que tem condições de definir parâmetros, políticas, diretrizes, caminhos, mas para fazer acontecer, para a coisa ser executada, a gente tem que ir para uma unidade menor. Tem que bater o coração. Fazer batendo o coração é o ideal. Aí é o fazer com propósito, fazer com realmente vontade que dê certo. Mas a ação está nesse nível, está no nível local. E aí, para fazer acontecer, é nesse nível que a gente tem que fazer. Então é essa a nossa proposta. Então a gente fala o seguinte, o que é o G20 nessa situação? O G20 é uma história. Ele começou de um desafio de recuperação. E ele tem na sua essência a recuperação. Então a questão também da resiliência é muito forte. E isso vem muito forte com ele. Mas ele nada mais é do que uma história que está em construção, que não tem ponto final. Ele está no gerúndio sempre. E pensando no próximo futuro. No futuro próximo, que vai ter mais um gerúndio. Mas é uma história, cujo capítulo está sendo escrito nesse ano no Brasil. E ele pode ser do tamanho que a gente agir, do tamanho que a gente fizer mais do que isso. A palavra que ele falou. Do tamanho que a gente se envolver. O representante da Índia teve um envolvimento muito diferenciado. E isso fez história. A gente está aqui, inclusive, falando que ele teve essa representação, que ele teve esse papel, que ele se envolveu de verdade. E se os nossos seis milhões de pessoas se envolvessem, como seria isso? Porque o G20 não é um evento e também não é só uma programação oficial. O G20 é um processo. E que serão discutidos todos os temas que você possa imaginar. Ali, se a gente for pensar em cada um dos temas que são discutidos, que começou com uma grave crise financeira, hoje a gente vê vários outros temas sendo falados. Então, se a gente também está trazendo a transição energética, eu falo sim, a transição energética é muito importante. Isso foi agora, trouxe da COP28. Isso é uma meta, isso é um objetivo mundial. Mas eu falo mais do que isso. Não é só uma transição energética, é uma transição com energia. Então, a gente tem que trazer essa questão, a energia como um fator de transformação, de transição. Como é que a gente usa? E o que a gente precisa para agir? Qual é o primeiro elemento que a gente precisa para a ação? A energia. Seja nossa mesmo, é uma acordagem. A gente só faz com energia. Não existe desenvolvimento sem energia. Não, não existe. Então, é mais do que os termos técnicos. A gente está abrangendo isso muito mais, em todos os aspectos. Então, a gente está trazendo para a ação uma transição com energia. E aí fica esse desafio da pesquisa. A gente ter um combinado mundial. Transição energética. A gente traz para cá a transição pela energia e com energia. Para que a gente possa capilarizar esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, que vai... O ambiental é muito importante, mas vai além. Tem o econômico, tem o social, tem o cultural. Então, a gente tem que trazer energia. E essa energia perpassa todos esses assuntos. E ela vai desde as grandes políticas entre nações, cada nação, cada estado, cada município, mas cada casa, cada instituto. Então, a gente entra aqui, a gente entra como cidadão. A gente entra como profissional. A gente está dentro de um lugar que a gente vai de manhã e a gente passa o nosso horário útil. E a gente está definindo alguma coisa. E a gente está trabalhando para alguma coisa. para no final do mês a gente ter uma atribuição. Mas a gente está usando as nossas horas para isso. E a gente também tem como consumidor, por exemplo. Então, a gente tem que amarrar todos esses papéis para fazer a coisa acontecer. Então, está tudo muito casado. Parecem coisas separadas, quando eu te perguntei das engenharias, mas não, está tudo junto. Então, quando a gente aproveitar esse calendário de G20 aqui, e aí trazendo tudo isso para cá, a gente tem que fazer com que essa história do G20, junto com o espírito do Rio, seja incorporada por cada um de nós, nos nossos três papéis. Eu, como minha calçada na frente da minha casa, como é que eu, como cidadão, que ando pelas ruas que estou fazendo, eu aqui, eu aqui na Associação Comercial, como é que a associação está reagindo a essa agenda, e eu, depois, como é que eu vou reagir com a agenda dos outros, como consumidor, cliente. Fabiane, o Paulo falou do fórum, que isso é um grande fórum de portas abertas. Qual é o espaço que nós vamos dar ao México, por exemplo, para vir aqui e trazer a contribuição dele? A gente vai falar já já sobre um grande evento que o Iago está trazendo para o Rio de Janeiro. A gente bateu um papo, tem que ser o Rio de Janeiro, e aí ele vai explicar para a gente tudo isso. Mas como é que a gente pode ser esse canal, essa porta, para trazer a contribuição a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, para aqui discutirem esses temas que são relevantes? Afinal de contas, o Brasil é o player da América Latina. Como é que você vê isso? Sim, o Brasil é o player, o Brasil é um palco também, o Brasil é uma inspiração, mas mais do que contribuição, é uma colaboração, é uma co-construção conjunta. A gente tem que fazer um fórum colaborativo para que seja bom para todo mundo. Então, sim, tem que vir, tem que colaborar, mas tem que ter uma agenda de interesses globais, comuns, mas para que cada um possa sair com a sua, como foi a Agenda 21, mas para que cada um possa sair com a sua agenda local. Então, esse espaço tem que ter um interesse global com possibilidades de atuação local. Bacana. A gente faz, fizemos inclusive um exercício, logo no início, que já era um exercício do passado, que nasceu na própria ideia, quando eu e o meu primeiro mandato na Associação Comercial ainda. Ou seja, o fato de você imaginar a sua relação global significa você também se localizar dentro da ótica hemisférica ou dentro do processo da área, do próprio mapa. Estratégicamente falando, numa ação cartograficamente pontual, você hoje tem o Waze que diz quantos minutos você vai se levar para dar um ponto ao outro e vai te colocando no caminho, no processo. Isso hoje é a nossa maior ferramenta de percepção aonde eu estou. Esse sentimento é muito importante. E uma das coisas que a gente fez foi vamos aproveitar o G20 para nos reposicionar dentro do próprio mundo. Ou seja, há um grande erro que a gente cometeu. E isso foi muito notável quando a gente decidiu comemorar o bicentenário da independência. É que a gente nunca mudou o nosso mapa mundo. Ou seja, a gente nasceu, cresceu com o mapa europeu. Onde a Europa está no centro, a gente é periférico, a gente está à esquerda, o oceano prevalente é o Atlântico, a nossa cabeça é só Atlântico. e a gente não pertence a um continente sul-americano bioceânico. A gente nunca pensou nisso, não passou a ser matriz do processo. Então, nós mudamos o mapa. E esse mapa foi apresentado aqui no CCBB. A gente fez, durante dois meses, uma série de encontros de discussão e esse mapa acabou transitando com força através dos principais caminhos de decisão de rever a cartografia brasileira. E a cartografia foi revista. Ou seja, o Ministério da Defesa através do 5GEO, que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ou seja, o Exército tem a sua cartografia centrada no Rio. Está aqui pertinho da gente, em frente à área portuária, no morro, num forte, velhíssimo, por conta de que faz parte da história até mesmo da independência e da chegada. Enfim, todo o quadro do Morro da Providência é notável por conta dessa relação no centro da cidade. E a gente acabou fazendo lá vários exercícios. e um desses exercícios acabou sendo, vamos dizer, aceito pelas Forças Armadas. Então, hoje, nas escolas militares, os mapas estão mudando, vão ser centrados no Brasil, na América do Sul, como centro do mundo, o que vai ser uma forma de alavancar melhor as nossas relações com esses Estados. mas mais do que isso, uma percepção de fora para dentro como de dentro para fora. Ou seja, você estar aí significa você adicionar mais um oceano. Ou seja, você pode começar a pensar bioceanecamente falando. E isso aconteceu também. O Ministério do Planejamento, logo no primeiro período do governo do Lula, adotou a proposta e hoje há um plano bioceânico em curso no Ministério do Planejamento. Há um grupo já segmentado e sedimentado na área das relações entre países vizinhos, Chile, o Paraguai, enfim, Argentina, todo mundo está dentro do processo, já pactuado. E a gente tem uma relação também conceitualmente falando, incorporada pelo IBGE. O IBGE vai editar o Atlas do ano que vem com o Brasil no centro. As crianças pela primeira vez vão abrir o Atlas e vão ver que a gente está no centro. A gente sai da posição de coadjuvante para a posição de ator no processo. Exatamente. Muda completamente. Sai do espectador e vai para o protagonismo. Exato. Paulo, é importante você passar essa visão também como é que a China se vê posicionada. ela é centro do mundo, ela já é, o próprio significado China já é concebido dessa forma. A China, inclusive, ela tem uma propriedade grande na sua cartografia, mas como ela é gigante, ela não é tão dramática como, por exemplo, o mapa mundo japonês. O mapa mundo japonês coloca o Japão exatamente no centro. E ele é aquela pequena ilha no processo. Uma referência enorme, um Pacífico gigante e duas tripas atlânticas. Ou seja, a Austrália, a Austrália, inclusive, ela faz uma mudança radical, ela faz o upside down, ela leva o sul para o norte e o norte para o sul. Então, é um mapa invertido. Então, essas ações são todas notáveis, já são pacíficas no mundo inteiro e eu acho que a gente vai transitar com essa nova visão agora no G20 com bastante desenvoltura. Bacana, bacana. Então, eu acho que o Iago trouxe aí um evento bacana, mas tem também uma missão, começa a ter uma missão forte, Iago? Como é que você traz para toda essa turma que estará aqui no Rio de Janeiro em abril essa participação, de que forma eles entendem as suas engenharias fazendo mudanças, não só propostas para as ações do Brasil, as propostas a nível mundial, mas as propostas a nível América Latina. Como que deve acontecer? Porque também nós sozinhos não fazemos. Nós precisamos dessa interação, a Copacabana precisa de uma interação com o Ipanema, com o Leblon e por aí vai, para que as suas ações funcionem. Então, para as ações do Brasil funcionarem, a gente precisa das Guianas, a gente precisa dos países que estão conectados e fronteiriços com o Brasil e por aí em diante. Qual é a missão que a gente dá para ele, Fabiane? Você tem uma missão incrível. Na verdade, você tem um presente, não é nem uma missão. O que parece é uma questão mais cartaz, só um desenho, essa mudança de atitude, essa mudança de eu posso, eu protagonista, eu saio de espectador, eu saio de só olhar o que os outros estão fazendo e eu tenho o poder da ação, é isso, e todo mundo tem. Então, na verdade, cada um no seu campo, cada um no que está fazendo, tem esse poder. Então, a partir do momento que a pessoa entende que ela é centro, que ela é protagonista, que ela pode agir, que ela pode ir lá e que ela tem uma rede conectada, aí a gente consegue, realmente consegue fazer a mudança acontecer. Aí a gente vai para os verbos da ação e não só do pensar, mas do fazer. É uma missão muito grande realizar o ClimDeb, mas ao mesmo tempo é um prazer muito grande, porque a gente faz porque gosta. Acordo todos os dias, a gente conta com mais de 20 pessoas hoje na nossa equipe, temos uma academia por trás de 50 profissionais na América Latina que justamente pega essas necessidades, os nichos, o que cada país está vivendo, está trazendo neste atual momento e o que está precisando, o que pode aprender com o Brasil, o que o Brasil pode levar, o que nós conseguimos aprender com eles. E a missão de se trazer para o Rio de Janeiro foi muito ousada para trazer para cá porque a conversa nossa foi muito depois. Então, nós vamos meio que sentindo o feeling do momento. Muito antes do G20, muito antes de todos os cenários, a ideia já estava aqui montada desde junho, antes de eu acompanhar, eu ter todo o contato com todos agora. E como que é a sinergia das coisas? O evento chegando, as entidades aparecendo e falando a mesma comunicação. E o que o evento ele traz é essa conexão da pessoa saber que vai vir para o Rio de Janeiro, ele vai viver não só mais um evento, ele vai levar na bagagem uma experiência. ela vai levar para a sua sala de aula, para o seu mestrado, para o seu doutorado, para a sua empresa, para o seu dia a dia, algo que ele vai lembrar que foi realizado no Rio de Janeiro, no Clé-Endeb, mas que tem todo o tempero desse G20, o tempero do Brasil de um modo geral com outros países. E esse é o diferencial. por muitos anos eu ouvi assim, ah, está chato, o evento no auditório, a mesma coisa, está parecendo sala de aula. E eu sempre fui muito uma pessoa assim, quero sair do diferente, eu quero ousar. E a gente ousa em coisas que são simples, mas, que parece ser simples, mas que nos bastidores dá muito trabalho. Então, assim, há duas semanas eu saí de um evento, já pensando nesse em abril, e ele já está acontecendo já muito antes. Então, toda a programação está sendo montada a quatro, muito mais que quatro mãos. A toda uma equipe, ouvindo, olhando com as entidades, com o nosso conselho profissional. Alguns países não têm conselho profissional, então a gente consegue entender como que o Brasil ele está bem montado e bem centrado, bem amparado por um conselho que está aí há 90 anos já de existência. Então, a gente tem muito potencial de... O sistema com fé e a creia. Isso, o sistema com fé e a creia esse ano fez 90 anos. Então, isso é muito grande nós olharmos, tendo que países não têm um conselho federal. Lá tem ordens, são outros países, são ordens de engenheiros. Alguns são vinculados ao governo, alguns são vinculados a instituições de ensino, outros são totalmente desamparados, que dependem de países próximos para seguirem uma linha. de comunhão. E até uma coisa interessante, você está falando no sistema com fé e a creia, aqui no Rio de Janeiro, o presidente eleito e empossado, ele é sanitarista. Olha que legal. É uma pessoa que veio de Fiocruz, que conversa muito bem com esse tema. Então, é um ganho para esse processo. A gente tem até que trazer ele aqui para conversar e entender a ótica que ele pretende implementar nessa participação. Tivemos uma primeira conversa com ele, bem inicial mesmo, porque justamente o evento não é independente no sentido de andar sozinho. O sistema entende e já sabe que ele existe. Então, onde ele acontece, o conselho local, estadual, ele é convidado, o conselho regional, para trabalhar em consonância. E não é um evento só para se ouvir palestras. É para que a mentalidade das pessoas se modifiquem, as atitudes, as ações. E desde o material do kit congressista que ela vai receber, que ela vai falar assim, nossa, realmente está vinculada ao que o tema está trazendo até a vivência dentro do espaço. E é muito difícil nós falarmos num evento que ele, período pós-pandemia, onde as pessoas estão aí pegam o celular e encontram diversas matérias e manchetes, mas entender o que é algo valoroso, talvez seria a palavra. Porque tem muitas informações gratuitas nas redes sociais e a gente tem que saber o que dá o crédito, o que é verdade, o que é importante. Isso é um problemão, né? Isso é terrível e eu vivo isso todos os dias. Sou muito criterioso com o que vai meu nome, com o que vai minha marca, porque linkar entidades, empresas, perfis, profissionais, tem que ser pessoas idôneas, transparentes, com projetos corretos. Tivemos várias situações de entidades que aparecem às 45 do segundo tempo, ah, quero apoiar seu evento. Tá, mas o que você vai trazer com isso? O que você vai agregar com isso? E não é ser soberbo, é saber se a empresa, a entidade ou a pessoa está se conectando com o evento. porque marca por marca eu posso conseguir centenas, mas a gente precisa também ser seletivo com o que a gente vai entregar no produto final. Esse produto final que as pessoas vão assistir depois, que eles vão consumir depois, que vão poder acompanhar depois. Então, é tudo muito montado. Então, essas pessoas que estão com a gente, estão acompanhando a gente praticamente 24 horas nas nossas reuniões e a gente consegue passar assim, olha, tem pessoas aqui tanto no Brasil quanto fora. Então, é muito importante ver que as pessoas que estão com a gente também estão vivendo isso e respirando. Eu estou falando de recém-formados, de mestres, doutores, professores, empresários, cada um no seu universo paralelo, mas quem abriu vem para o Rio de Janeiro, vão viver isso juntos e essa imersão de entender que vão ter... Eu ouvi falar uma vez de uma amiga minha engenheira civil, ela falou assim, nossa amigo, aquele palestrante é uma lenda, eu vi livros dele durante o processo da minha formação, mas para ela, lá no sertão do Nordeste, parecia algo tão distante, tão longe dela e que ela, no evento, teve a oportunidade de se conectar com ele e ela era muito tímida. Aí eu falei assim, aproveita a oportunidade, não deixa isso passar, a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. E nos bastidores ela conversou, ela tirou dúvidas, ela virou amiga mesmo, sabe? E a pessoa entender que o fã e o ídolo, ele pode se conectar. E é isso que o evento traz, não é aquela coisa da televisão e do sofá, que você está longe. Eles precisam entender, porque é uma geração nova que está chegando e essa geração tem as pessoas que inspiraram e que inspiram eles e que eles vão ser ainda melhores por terem essas inspirações, porque eles também têm a cultura particular deles. Então o evento ele traz muitas culturas e no final é o que dá esse tempero bacana. E o Rio de Janeiro se realizar daqui, assim, eu não teria melhor momento para se realizar esse evento em 2024, porque o evento ele pedia isso, ele pedia esse momento dessa renovação, sabe? Então, assim, a gente está muito feliz de trazer ele para cá. Legal, legal. E, Paulo, você entende que esses eventos eles vão ajudar nessa construção do que é, do que são as políticas adequadas nesse processo de transformação. Tem outros eventos vindo, como é que você vê esse... Eu vou reagir de cara com o que você colocou, porque você trouxe os ingredientes corretos. E... eu vou ajudar